Eu só quero te namorar Mas só quero te namorar Marcar encontro na praça E fazer perraça quando se zangar Mandar um cartão florido Fazendo pedido pra desculpar Sentar no sofá da sala Com um saco de bala pra gente chupar Não pense que isso é loucura Mas minha ternura pra te conquistar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorados No dia dos namorados juntados Trocados pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família me apresentar Fabela carrega Fabela carrega fria Fabela carrega fria na fotografia Pra te dedicar Não pense que isso é loucura Eu só quero te namorado Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorado No dia dos namorados juntados Trocados pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família me apresentar Fabela carrega fria na fotografia Pra te dedicar Não pense que isso é antigo Mas um jeito amigo Da gente se amar Mas eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Não sei se você vai gostar Eu só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Não sei, não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Nem mesmo sei que você vai gostar Obrigado.